Fala galera, beleza? Estou passando aqui no começo do vídeo para pedir uma força de vocês. Estou com a meta de chegar em cima e inscritos lá no meu canal. Então assim que acabar o vídeo, passe lá no meu canal. O link vai estar lá na descrição. E caso você tenha preguiça de ir na descrição, no final do vídeo vai aparecer a bolinha do meu canal. Tamo junto e bora pro vídeo! É mano, mais um dia aqui, tá ligado? Ainda bem que já deu tudo certo aqui, consegui fazer todos os trampos de hoje. Praticamente os trampos de hoje foi tudo trampinho simples, tá ligado? Foi troca de óleo, troca de escapamento, troca de freio, coisa mais simples. A minha lizona tá aqui parada, né mano? Caraca, o motorzinho dela fundido, mano. Uma chape, mano. Bem na hora que eu levo ela pra rodograma pra dar uns graus lá com a rapaziada, o motor vai lá e funde, mano. Aí, que papo reto, velho. É, bebezona, mas logo, logo você volta pro rolê, mano. Ainda tem que ir atrás dos pistão, levar pra fazer essa parte da camisa aqui do motor. Vixi, tem muita coisa que você faz nessa motinha aqui ainda, vai na questão do motor. Fui, fui nas ideias do meu pai, né? Põe óleo grosso aí que tá tranquilo aí. Eu coloquei óleo grosso, a merda que deu aí, ó. O que que é isso, mano? Ó, o chipinho, olha aí. Ó, o que você tá arrumando aí, rapá? Ah, já veio olhando pra mim, sacanagem. É lógico, mano. Você tá aí batendo a parede aí, mano. Foi? Mas fala tu, como é que você tá? Ah, tô de boa. E aí, você nem veio trampar hoje, hein, Ramelão? Ah, cheguei agora, pô. Chegou agora. Agora tu fica achando a loja, eu tenho que se descer pra resolver umas coisas. Eu vou dar um salve no Claudinho lá sobre minha caminhonete também. É embaçado, velho. Falando nisso aí, mano, deixa eu... Ligue aí pro Claudinho, por favor. Ligue aí pra mim. Fechou. Ok, foi um negócio ali, acalma. Hoje eu empurro tudo. Hoje eu empurro tudo. Ó, Claudinho. O que? Tá falando aí, rapaz. Não, eu tô marulando aqui, eu vi num funk aí. Fala comigo. Deixa eu te falar, mano. Ontem, meu... Ontem, foi ontem de ontem. Não lembro. Meu, acho que foi ontem de ontem. Meu filho foi pego pela polícia, meu irmão. Qual dos dois? Não, o Chimpinho aí, ó. Só que é o seguinte, ele foi pego pela polícia, de novo com a minha caminhonete, dirigindo a minha caminhonete, você acredita? Nossa, mano. Aí deu mó rolo, levaram ele pra delegacia, aí me chamaram, aí a Paula tava lá, a Paula bateu em mim. E aí a Paula falou assim... Normal, né? Não, aí a Paula falou assim, ó, deixa que eu negocie aqui. Aí eu saí, até pra resolver umas coisas. Nisso que eu saí, mano, a Paula foi lá e o delegado falou assim, ó. Ó, ou a gente devolve o seu carro e coloca o Chimpinha no orfanato de novo, ou então você fica com o Chimpinha e a gente coloca 80 mil reais de multa no carro e o carro vai pra leilão. Aí adivinha? Óbvio que você mandou o moleque por fanato, né, pô, até que vinha em carro. Óbvio que eu mandei, eu não tava resolvendo não, quem fez isso foi a Paula e a Paula não mandou por fanato, mano. Deu 80 mil de multa na S10, velho. 80 mil? 80 mil, mano. É aquela merda, quer dizer, aquela picape não vale nem isso, cara. É, qual foi, mano? E aí, será que tem como eu resolver isso daí, velho? Mano, se eu pensar aqui, polícia civil, automaticamente já botaram no sistema que vai pra leilão, já tá na mão da PRF, se deu mal, mano. Só que você comprar um leilão de novo. Caraca, mano. Mas de boa aí, velho. Demorou, Claudinho. Valeu, depois eu troco umas ideias melhor, viu? Falou, mano. Falou, é nóis. Tchau, tchau. Hoje eu empurro tudo. Caraca, mano. Vou tentar trocar ideia com o meu pai, que o meu pai quer ir nesses bagulhos de leilão aí pra comprar carro, tá ligado? Sacanagem. Ô, mas é o seguinte, eu vi um pouco mais tarde que tem um cara que ficou lá no prego, lá no interior, bota-feira, mano. Ficou no quê? No prego. Ah, pode criar. Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar essas motos aqui pra dentro aqui, ó. Mas nós embica o seu carro também pra poder tampar as motos, aí você vai com a vãzinha. Ah, tranquilo, fechou. Morou, então. Tu vai querer ir lá ou como é que é? Ah, então. Vamos lá, mano. Joga aí a 1200 aí pra dentro aí. Fechou. Jogar a S-Luke também, mano. Aí a bruta aqui, velho. Essa aqui, bagulho deselegante, ó. Se é louco, pai. Tá difícil aí? Tá morrendo a moto aí, rapaz? Ô, tá apagando aqui. Aí eu não corto tudo, viu? Aí, para aqui, ó. Aí. Mais aqui no cantinho. Aí. Deixa ela nesse cantinho aí, mano. Deixa eu jogar o carro do Deluxe aqui pra dentro. Depois partir. Vou ver se ainda essa semana eu vou atrás dos pistões ali pra poder arrumar essa minha ML. Que eu quero voltar dando rolê com ela, velho. Aí, rapaz. Aí, meu irmão. Espera. Opa! Espera aí. Deixa eu passar aqui pra deixar esse caminhão ali passar, senão esse cara dá... Só atrasa o ralado, velho. Aí, ó. Espera aí. Mas por que ele deixou o banco assim, mano? Eu não sei pra que deixar o banco desse jeito aí. Parece que não você é bunda, mano. Espera aí. Aí, rapaz. Calma. Aí. Tô dando uma pegadinha, mas tá suado. Aí, rapaz. Vai. Qual foi, mano? Por que você deixa o banco daquele jeito ali, meu irmão? Ah, pra eu ver o porta-módulo, né, mano? Ah, que porta-módulo. Que rapaz... Porta-módulo. Por que você guardou minha moto, rapaz? Ué, nós não vai dar uma vãzinha, pô? Ah, mano. Eu não ia de vãzinha, não. Eu até precisava dar um rolêzão com a moto, velho. Não, mas agora deixa aí. Agora a gente vai. Pode deixar aí. Ó, aperta aí pra fechar o portão do Bitella aí, rapaz. Beleza. Moral. Deixa eu ir lá ajudar o Deluxe a resolver esse bagulho aí da moto aí, mano. Depois eu volto aqui pegar a CBzona. Ó, só que é o seguinte. Nós vamos ter que voltar aqui pegar a CB1000, hein, mano? Ah, suave? É, suave. É, de qualquer maneira, nós vamos ter que voltar pra pegar seu carro também, né? É, então. Querendo ou não, nós vamos ter que vir aqui. É. Vai trazer... Mas é moto que o cara tá com problema lá? É moto. Ah, pode querer. O cara ficou no prego. Tá macerando, bá, bá, bá. Ah, com certeza ele tava postando racha na avenidinha lá. Ih, certeza de ler. É. Mas enfim, vamos descer lá pra ajudar esse cara aí, meu irmão. Aí, Duquesa, desce aí, rapaz. Caralho, velho. Daqui a pouco eu tô do Travavera Rua, hein. É, Travavera Rua. Será que é aqui mesmo, rapaz? Hum, como é que é o endereço? É Reginaldo. Reginaldo! Reginaldo! Ô, opa, tudo bom, amigão? Opa, senhor, tudo boa? É você que tá vendendo um Civic? É, eu mesmo. Falei com o senhor, o velho Chabungo. Não, o velho Chibungo, rapaz. É isso mesmo. É, então, é que eu tô interessado em comprar esse carro aí, entendeu? Pra jogar da ribanceira. Mentira, tô brincando. Ah, é que eu quero dar ele de presente, é, porque, né, o meu filho, infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, teve o carro dele vendido pela polícia. Ah, mas, né, é um carro ruim, né, rapaz? Mas, pra ele tá bom, né? Pode dar uma olhadinha? Ah, o bom, confortável. Posso dar uma olhadinha? Pode, pode, pode. Fica à vontade. Hum, vamos lá do que isso. Tem senha, viu? Hum, deixa eu dar uma olhada nessa bomba. Parece carro de aluguel, velho. É, deixa eu abrir aqui, ó. Dá uma olhada aí nas portas aí. Não sei não, hein. Esse motor é meio fraco, né? Honda, né? É, é 1.5 turbo, né? É turbo? É. Não sei não, os carros aí parecem que não tem tração. Ah, é Civic, né? É, sabe como é que é. Rapaz, quanto que tu tá pedindo nessa bomba ambulante aí? Rapaz, eu tô pedindo 100 mil. 100 mil? Ai, do que? Tá de sacanagem, rapaz. Tá de brincadeira, né, amigo? Tá de brincadeira. Aí, eu vou te falar um negócio. Você é um fanfarrão, hein, rapaz? Ó, primeira coisa que eu reparei, entendeu? Aquele carro ali, ó, tem um negócio ali dentro que quando tu mexe o volante, mexe a roda. Entendeu? Tem um botão ali que tu aperta e abre o vidro. Isso aí é esquisito pra caramba, entendeu? Aí, quando você acelera o carro, ele anda. Isso daí não é normal. Entendeu? Falar que a roda tá muito redonda. A roda tá redonda e tem bastante reflexo naqueles espelhos retrovisores ali. Eu já me incomodou um pouco, entendeu? Ó, o máximo, o máximo que eu passo nesse carro aí, rapaz. É, isso aí. E o teto tem um buraco. O máximo que eu pago nesse carro aí, rapaz, no máximo é 200 mil, rapaz. Ah, pronto, vamos fazer 210. O quê? 210, isso é um preço. Ah, vai dar um descontinho, né? Então, beleza. Vamos fechar, então. 210, então. Fechou? Vai, fechou, fechou. Vamos assinar a papelada lá, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Aí, vamos ver se vai ligar, hein, rapaz. É, explode não, né? Aí, rapaz. Aí, do quê, Zé? Já vamos preparar pra botar ele lá dentro da carretinha lá, hein? É, eu já puxei aí, ó. Só desce a rampa aqui. Aí, eu tô falando, rapaz. Eu sou o rei da negociação, entendeu? Véio, o senhor pagou o dobro. Irmão, paguei o dobro o quê, rapaz? Olha só, bota aqui na tua cabeça, rapaz. Eu vendo até gelo pra esquimó, rapaz, entendeu? Só colar comigo que eu vou te dar uma exata. Ó, pensa comigo aqui, velho. Ele pediu 100 mil. O senhor pagou 200. 200 é o dobro de 100. Pera aí, rapaz. Deixa eu já pegar meu telefone aqui. Eu já vou ligar pro Chipito pra ele colar lá em casa. Pera aí, deixa eu achar meu telefone aqui, rapaz. Eu tenho tanto... Ah, aqui, pera aí, já vou ligar pra ele aqui. Vamos ver se ele atende, rapaz. Alô? Alô? Alô, vai. É, chupingo ali, tudo bom? Fala aí, meu irmão. Tá fazendo o quê, rapaz? Como é que tá essa vida de andante? Ué, normal. Tranquilo, né? Só tô sem a caminhonete lá por causa do Bell do Chimpinha, mas tá suave. Complicado, né, velho? O Chimpinha só me deu dor de cabeça, mano. É, rapaz. Fazer o quê, né, rapaz? Mas aí? Mas, ó. Quem foi? Eu tenho uma notícia muito boa. Boa. Ah, consegui minha caminhonete de volta? Aí sim, velho. Você é louco. É, rapaz. Comprei um carro novo. Ah, isso pra mim não é notícia boa, velho. Eu queria minha caminhonete, tá ligado, mano? Ah, rapaz. Mas, pô, faz o seguinte, rapaz. Vem aqui em casa pra tu dar uma olhada. Muito bonito, rapaz. Mas que carro que é, velho? Não, tu só vai saber quando tu chegar aqui, né? Ah, mano, amor. Ó, faz o seguinte, tô aqui. Eu e o Delac tá resolvendo um problema da moto de um cliente aqui. Daqui a pouco não é ideia sair, beleza? Demorou, rapaz. Demorou, velho. Falou, é nóis, hein? Falou, é um beijo. Falou, fui. Rapaz, vai tá de sacanagem comigo, viu, mano? Achei que ele tinha fortalecido. E aí, o que tá acontecendo aí, o Delac? Já achou o problema aí da moto? É... O motor foi porralo, viu? Mentira, mano. Será? Deixa eu ver aqui. Olha aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, a gente tá só uma olhazinha aí, ó. Deixa eu ver aqui. Bom, mano, eu não sei não, hein, velho. Porque, ó... Ela chegou a sair fumaça do escapamento, amigo, ou não? Rapaz, só um pouquinho, viu? Um pouquinho, rapaz, é, certeza. Então, já fundi o motor. Então, faz o seguinte, então, ó... É... Vamos abrir a vanzinha, colocar ela dentro da vanzinha, mano. Aí, nós leva lá pra oficina. Aí, amigão, se quiser carona, mano, cabe mais um ali dentro. Não, beleza. Eu vou pegar um Uber, irmão. Ah, fechou, então. Demorou, então. Valeu, aí. Valeu. Vai. Aí, Delac, abre aqui a parte de trás aqui da vanzinha, rapaz. Abre. Aê, pode vir aqui. Eita, mano. É pra você dar ré, mas vamos empurrar ela aqui, então, vai. É. Caraca, mano. Eita, mano. E pior que tá tendo vários problemas com essa moto aqui de fundo de motor, mano. Verdade. Aí. Aí, mano, agora sim, mano. Agora nos trinques. Aí, amigão, o Uber tá chegando aí, rapaz? É, fechei. Eu já tô chegando aqui, ó. Ah, então, beleza, então, viu, mano? Vai descer lá pra deixar a sua moto nos trinques, demorou? É, beleza. Falou, falou. Ô, fala aí, meu irmão. Ó, tá com problema ali. Vai ter que fechar lá dentro, ó. Na travinha lá. Eita, mano. Aí, ó, você fica travando o bagulho antes de fechar a porta aí. Por isso que acontece isso. De nada. Aí. Aí, rapaz. Ô, rapaz, não tá sem movimento aqui hoje, né? Milagre. É, eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Desse jeito aí, mas geralmente era pra... Acho que... Tá movimentaça aqui, tá ligado? Eu acho que era o lockdown, hein, mano. Só que tava o lockdown pra cá. Ah, eu fiquei sabendo que ia trazer de novo essa miséria de lockdown aí, mano. Só faltava essa, hein? Isso é, mano. Tá por reto. Ó, mas, enfim. Ao invés da gente passar na oficina agora, como a gente tá aqui no meio do interior, meu pai pediu pra gente passar na casa dele que ele comprou um carro novo pra aí, tá ligado? Ah, caguei. Tá brincando, vamos lá ver. É, mano. Aí passa lá rapidão, dá uma olhadinha e depois a gente desce pra oficina pra resolver o problema dessa moto aqui do cliente. Ah, fechou. Vambora lá, vamos partir. Aí, meu irmão, a casa do véio ali, rapaz. Mano, certeza... Que que é isso aí, rapaz? Nada não. Vai, você que começa a estralar o som na vanzinha, você vai ver o que vai acontecer com você, viu, mano? Nada, não. É, nada. Só um teste. Eita, lá o carro... A caminhonete do véio lá, com a carretona. O carro deve já tá lá. Eu tenho certeza que é uma Ferrari, mano. Ah, certeza, né? Ele só compra esses carros, hein? Vai, daí, ó. Estaciona lá, estaciona lá. Onde, rapaz? Eita, lá. Peraí, mano. Pior que eu não tô enxergando nada aqui, mano. Não tem retrovisão nessa vanzinha, pô. Ó, é o seguinte, tem um carro aí atrás, chafá. Isso aí. Aê, peraí. Pode ir. Aê, opa. Eu te vi. Aí, ó, para certinho aqui, aí, boa. Ô, chafá. Ah? Ó, o carro tá puxando na carretinha. A gente coloca a vanzinha ali e a vanzinha tá com a moto dentro. Que da hora. Ih, ih. Aí, um carro vai puxar o outro que puxou. Aê, tá, mano. Tá de sacanagem comigo, né, Delac? Não é possível não, hein, rapaz? Tá de sacanagem. Nossa, parei que é uma beleza aí, ó. Ô, banhão. Ah, aham. Vai, Delac. Cadê o carro pra eu ver, rapaz? Cadê o carro que você falou que você comprou aí pra você, rapaz? Aí, meu irmão. Comprei um carro, rapaz. Tipo assim, ele é meio ruim, mas é bom. Mas quando tá de perto, parece que tá. Quando tá de longe, parece que tá de perto. Entendeu? Bom dia. Ô, pai, aí, Fifi, mesa. Nossa, eu achei isso bom. Mas quem é esse rapaz aí, rapaz? 200 mil nesse carro. Aqui é o Delac, você cortou o cabelo de pingole. Meu amigo, rapaz. Vai tá feio, hein? Então, rapaz. Eu paguei, olha aí, 200 mil reais na nave, rapaz. Ah, você comprou o quê? Uma Evoque, então, a BMW, né? Foi Evoque? Nada, rapaz. Comprei um carroinho bem popular aí. Mas, pô, o carro tá usável, tá ligado? Deixa eu ver, cadê ele? Usável? Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Faz o seguinte, ó. Vira de costa, que eu vou tirar ele lá da garagem e vou trazer até... Ah, merda, assim, ó, eu tô de costa, né? Só não vale passar a mão, velho. Nem queria desolhar, não, hein? O véio tá cheio de enrolação, né, mano? Você é louco, tio. Ó, pra frente. Tem que ser cara de... Deixa eu pensar. Tem cara de ser um Corolla. É, pai, tem pagado... Não, 200 mil reais no Corolla? Tá maluco, rapaz. Ah, 2022, né? Não, não chega tudo isso aí, não, você é louco. Pode olhar. Aí, véi. Putz, mano, roubaram, véi. Véi, você pagou 200 mil reais nisso daí, véi? Ué, eu pechinchei ainda, né? Caralho, mano. Porque o carro não é lá essas coisas, não. Ô, Chipito. Oi. O cara tá pedindo 100 mil, véi. Pagou 200. Ah, o véio com essas maneiras de pagar mais caro, viu, véi? Eu tô de sacanado. Aqui vale 100 mil, véi. Oi, Deus. 100 mil, né? Não, não, não tô... Não tô esclachando o carro, não. O carro é bem bonito, véi, tá ligado? Ó, o carro é bonitão. Pá, naveira. Olha esse aqui, ó. Você é louco, véi. Top, né, rapaz? Top, véi. Como é que você tá se sentindo a pé e eu com essas naves e tudo na garagem? Chapado, né, véi? Porque prenderam o meu carro, pô. Mas dá hora esse carro. Pode ver aqui, véi? Pode ver aqui, parte de trás dele. Pode, não. Pode ficar à vontade. Olha direitinho o meu carro, entendeu? Caralho, que bonitão esse vicão aqui. Abriu o capô dele aí, pra tu ver. Deixa eu ver aqui. Ó, gente, da parte dele aqui. Ó, interiorzão do bagulho. Fica que bonito, mano. Cê é louco. Olha os bancos. Tá ligando. Ó. Ele liga, né? Ó, turbão. Ai, daqui é versão turbo, véi. É a Turin, né, Zé? Caraca, que louco, mano. Nossa, ó. Vou te falar. Se fosse meu, já ia rebaixar ele. Meteu uns aro 20. Aí, pronto. Aí tá vendo a dor dele. Porque eu não gosto de fazer essas coisas, né? É um monte de trato. Motorzão forte, hein, véi? Cê é louco. É, né, rapaz. Então, ô, Tipito. Parabéns aí pela conquista aí, rapaz. O quê? Ah, conquista e perder minha caminhonete? Bela conquista, viu, mano? Não, rapaz. É teu. Tô te dando de presente, hein? O quê? Eu sei que não é um carro bom, né, irmão? Calma aí. Faz isso, ô. O quê? Nossa, véi. Achei que meu pai tinha falado que... O quê? O que cê tá no chão aí, ô, Deluxe? Ixi, mano, morreu. Ô, véi. Como é assim? Cê tá me dando um carro, véi? Eu comprei. Você tá a pé, né, rapaz? Caralho, véi. Dá uma pedaça aqui, meu irmão. E aí, rapaz? Eu ainda chava melhor te dar do ônibus, mas tá bom. Eu também, né? Você é louco, véi. Me deu um cirque, mano. Você é pra lá, Deluxe? Caralho, tá estranho, né, mano? Caralho, meu pai me deu um Civic Turbo, meu irmão. E isso aqui, pai? Caralho, nossa senhora, mano. Esse carro aqui, rebaixado de aro 20, fincar no chão, raspando tudo. É uma semana original, hein? Já tô dizendo o seguinte, rapaz. O carro ainda tá no meu nome, entendeu, rapaz? Se rebaixar, é vá, pô. É vá... Por quê, véi? Vai voltar pra mim, véi. Qual foi, véi? Só dá um grauzinho mesmo. É, moto agora, hein? Só... Não, eu deixo rebaixar. Só se pintar de rosa vai ficar uma semana. Não, aí não, aí não, aí não. É só uma semana, rapaz. Uma semana. Fica sem uma semana no carro rosa, rapaz. Ah, então, vai me dar então. Não, que te dar o quê, rapaz? Você é louco? Vamos testar lá, vamos testar, mano. Vamos embora, vamos embora, rapaz. Fiquei quase dois meses, hein? Não, tá fora, rapaz. Vamos embora, rapaz. Entra aí, mano. Entra no banco de trás aí. Tá de boa. Tá de boa? Não, já andei nele. Pode ir, rapaz. Ah, demorou então. Caraca, mano. Vai, Glória Maria. Vai passar na Marte aí. Vai passar na Marte aqui, automática. Não vem não, hein, Delacos. Você tá maluco, rapaz? Caraca, mano. O pai me deu um Civic Turbo, malandro. Vai. Vamos ver a potência dele aqui, ó. Se liga, se liga, ó. Ó. Eita, mano. Segura aí que o Bitelo tá indo, mano. Olha só. Nossa, anda demais, mano. Você é louco. Ó. Opa, deu uma raspada ali, hein? Vai. Ah, não, Delacos. Agora eu tenho um carrinho de novo, rapaz. Vai. É o seguinte, rapaz. E aí, somzinho aqui, rapaz. Daqui na caminhonete não. Vou rebaixar ele. Me tem um 020. Não agora também, né, mano? Mas vou deixar a chave desse carro aqui, meu irmão. Mas enfim, vamos voltar lá pro velho lá que não tem que trocar mais ideia com ele. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.